Essa cena chamaram a atenção aqui no centro da nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Tanilo do céu, o que aconteceu? Tanilo do céu, um carro capotado, Tanilo do céu. Tá tudo bem, Tanilo? O que aconteceu, Tanilo? Volta pra mim aqui, produção. A notícia, ela entra um pouquinho depois aqui na nossa NPTV, porque o nosso processo aqui envolve edição de imagens, busca de informações concretas, então sempre vai ter um zóiudo que vai vir comentar assim, Nossa, Tanilo, você tá atrasado na notícia. Tanilo, você só coloca a notícia depois. Gente, cada veículo de comunicação, eu tô cansado de falar isso aqui, cada veículo de comunicação tem o seu público, tem gente que só acessa a KNPTV, só espera notícias por aqui. Então, não estamos atrasados pra essas pessoas. Se você já viu em outro portal, beleza, ó, top, top demais, já tá bem informado, bem informada, beleza, pronto. Então, não precisa vir aqui comentar, essa notícia tá atrasada. Precisa, né, gente? Vamos de notícia, então. Essa mulher aí, ela acabou tendo um mau súbito, tá? Eu vou trazer pra vocês os detalhes agora e vou até destacar, inclusive, a importância do Maio Amarelo, que fala sobre a prevenção de acidentes. Na tela pra você, a partir de agora, as imagens aí, inclusive, várias imagens. Recebemos imagens aí de todos os cantos da cidade. Olha só. Acidente na Avenida Frei Guilherme Maria. Mulher sofre mau súbito e causa capotamento. Graças a Deus, todos estão bem. Na tarde da última segunda-feira, 15 de maio, um acidente de carro mexeu ali com a tranquilidade do nosso centro aqui de Santo Andorna da Platina. O incidente aconteceu na Avenida Frei Guilherme Maria, quando uma mulher da cidade de Jacarezinho, dirigindo aí um Creta Hyundai, Hyundai, né, não sei como é que fala, sofreu aí uma instabilidade na pressão arterial e perdeu o controle do veículo. De acordo com relatos da vítima, ela desmaiou e colidiu na traseira de um tracker Chevrolet, que estava parado ali, próximo do local. O tracker, que era conduzido por uma mãe que tinha sua filha na cadeirinha de segurança, felizmente ambas saíram ilesas do incidente. O corpo de bombeiros e também a polícia militar foram rapidamente acionados e chegaram ao local para atender a ocorrência. A motorista do Creta foi socorrida com lesões leves e a cena do acidente atraiu várias pessoas que filmaram, tiraram foto e mandaram para nós aqui na nossa NPTV. Essa ocorrência serve como um lembrete para a campanha do Maio Amarelo 2023, uma iniciativa apoiada pelo Corpo de Bombeiros para prevenir acidentes de trânsito. A campanha é um lembrete de que devemos estar sempre alertas e cuidadosos quando estamos ao volante, para assim garantir a segurança de todos. Fechou, gente? Não deixe de compartilhar essa notícia para todo mundo ter mais atenção no trânsito. Graças a Deus terminou tudo bem, mas o susto foi grande. E ó, não consigo lembrar o nome das pessoas que mandaram as fotos e os vídeos aqui para nós na NPTV. Umas sete pessoas mais ou menos. Então a gente misturou todo o conteúdo, a produção vai colocar tudo, né produção? A produção colocou tudo aí para você aí, de forma de agradecimento e agradecer de forma geral a vocês, tá bom? Essa é a nossa missão, tá? Vocês filmam, fotografam e eu corro atrás da informação e trago para você na íntegra aqui na tela da nossa NPTV. Muito obrigado pelo apoio de sempre. E pela confiança aqui na nossa NPTV. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente. E aí